A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Querido irmão, querida irmã, você já experimentou alguma vez na vida, quando criança, alguém dizer, vá para longe, porque isso aqui não é conversa de menino. Como doía na gente ouvir essas coisas. No tempo de Jesus era mais complicada a coisa, porque as crianças nem contavam, eram realmente colocadas de lado. E nosso Senhor inverte essa forma de entender as coisas. Ele acolhe as mulheres, acolhe os pecadores, acolhe os doentes, acolhe as crianças. Os discípulos que estavam carregados da mentalidade da época, acham que a criançada vai incomodar Jesus. O Senhor, ao contrário, quer acolhê-las, quer que essas crianças se aproximem dele. E vai além. Ele toma a criança, justamente, que era tão desvalorizada, toma a criança como modelo, como referência para o acolhimento do reino de Deus. A chegada do reino de Deus, ou nos encontra com este coração aberto, como as crianças, que se lançam sem problemas nos braços do pai. Crianças que confiam totalmente nesse amor com o qual a providência de Deus chega até elas, através do pai ou da mãe. Quem não tem esse mesmo espírito, aí não poderá receber o reino de Deus, não poderá entender a beleza desse reino, a grandeza e o valor dessa realidade do reino de Deus. Queremos, sim, pedir a nosso Senhor, no início deste novo mês, a simplicidade, a pequeneza, a abertura do coração. Um coração desarmado, solto e livre, para acolher os valores, a realidade do reino de Deus. É palavra de vida eterna. Amém.